Bastidores do Turismo na 48ª Abave Expo Ecolab. Do meu lado, José Cunha, diretor da Orinter no Nordeste. O Orinter que está começando com um escritório no Nordeste, acabou de contratar aqui, está apostando na região e acalhou da Abave ser a primeira Abave itinerante, voltar ao Nordeste, veio a Fortaleza. Cunha, muito bem-vindo aos bastidores. Gostaria que você começasse destacando esse início de Orinter no Nordeste. O que tem vendido aqui? O que está bombando aqui na Orinter no Nordeste? Eu acho que primeiro é muito importante, através da Abave e da participação da Orinter, a Orinter reafirmar mais uma vez a parceria que ela tem com os agentes. A Orinter, mesmo nos momentos mais críticos da crise durante a pandemia, ela nunca deixou de apostar na sua rede de distribuição, que são os agentes de viagem, e acima de tudo motivando eles, através de soluções de produtos, continuarem realizando vendas. Porque a gente sabe que os agentes de viagem, assim como nós, operadores, ganhamos exatamente em cima daquilo que a gente comercializa, daquilo que a gente vende. E nós precisamos de uma força motora que traga motivação e traga produtos para as prateleiras dos agentes de viagem. E eu acho que é por isso que a Orinter, no momento em que havia tanta atração no mercado, cresceu tanto. Porque ela continuou acreditando nas inovações, investindo no seu sistema, que é o InfoTravel, que é o BodyTravel, que é um sistema que é fantástico, mas não adianta ter um bom sistema se você não alimentar o sistema. Então a gente de viagem hoje se sente muito motivado a vender os produtos Orinter, porque eles têm um sistema, uma ferramenta de vendas que agrega valor para eles, dando a agilidade necessária, condições de pagamentos para que exatamente os clientes não tenham problemas de restrições de crédito. Por isso que ela tem parcerias com algumas financeiras para que exatamente este entrave seja resolvido. E, acima de tudo, sempre buscando parcerias mais fortes com órgãos de turismo, não só do Brasil, mas do exterior, para que possa continuar na sua missão de capacitação. Em relação à BAB, a Orinter também veio com excelentes olhos, porque eu acho que essa BAB tem um sentido muito especial. É a retomada, depois de quase dois anos, onde o nosso segmento sofreu tanto. E é através deste ato simbólico, dessa BAB, que se realiza, onde os agentes vêm do Brasil inteiro para cá, que não só motiva os operadores, mas dos fornecedores nacionais e internacionais, e acima de tudo, os agentes que conseguem ver neste evento uma realidade retomada do segmento de turismo. E o que você falou sobre a prateleira? O que o agente de viagens aqui da região tem procurado na prateleira da Orinter? Veja bem, por circunstâncias naturais, já que o mundo inteiro criou tantas restrições nas suas fronteiras, alguns países ainda começam agora a abrir as suas portas para o mercado brasileiro. No caso da Europa em específico, parece mais um retalho, onde uns abrem, outros ainda não abrem. Então, com isso, deu uma motivação muito grande para que os produtos nacionais tivessem uma aceitação e um destaque. Então, hoje, o que eu diria é que na prateleira da nossa empresa, os produtos nacionais têm crescido muito. Mas nós já observamos, por exemplo, que os exóticos, não só a nível do Brasil, mas a nível também de Caribe, e também na parte das Maldivas, os exóticos também começam a ter muito destaque, exatamente pela acessibilidade. Ou seja, nós agora conseguimos fazer com que essas viagens sejam reais, já que não existem mais restrições de entrada. E nesse aspecto, como que o agente de viagens deve buscar as regras de cada destino? O que o agente de viagens deve saber para orientar o seu viajante em um momento em que o mundo está cheio de cada destino com uma regra? Enfim, o que o agente de viagens deve buscar essa capacitação? E o que a Orienter oferece nesse sentido? Veja bem, eu acho que, embora muitos destinos estejam se abrindo para o mercado, não só brasileiro, mas mundial, ainda existem os protocolos que estão em vigor. Então, a Orienter tem feito constantemente várias capacitações, e não somente capacitações live, ao vivo, que a gente faz através das lives que nós promovemos quase que semanalmente, mas também todos os produtos que requerem uma maior atenção sobre restrições ou protocolos sanitários, eles são claramente divulgados e todos os protocolos claramente mencionados na hora que nós lançamos um produto. Exatamente para que não haja aquela situação de você vender algo e depois o cliente ser surpreendido, que a gente esqueceu de informar os detalhes. Aliás, os pequenos detalhes é que fazem as grandes viagens e a satisfação no retorno. Cunha, muito obrigado pela sua participação. O Cunha nos indicou dois agentes de viagens aqui para participar do Bastidores com a gente. Um deles é o César Lobo, que eu vou chamar aqui. Cunha, obrigado. O César Lobo, que trabalha no Mercado da Bahia, César. Sim, são sediados em Salvador. Salvador, sua especialidade, pelo que o Cunha vinha me falando, pelo que a gente conversou, é religioso, certo? Religioso na Vítor, porque é uma agência que atende toda a sua amplitude do mercado. Agora, somos muito fortes nos grupos religiosos. Grupos religiosos. E o que tem saído? O que o seu consumidor de Salvador tem procurado na LoboTour? Bom, em função das barreiras, das afandegárias para o Brasil, o brasileiro está buscando muitos roteiros nacionais. Já vi para a beleza dessa feira aqui, uma empresa com o Morim, temos abastecido de produtos brasileiros, produtos nacionais, então é isso que nós estamos, no momento, oferecendo aos brasileiros, aos nossos passageiros. Existe um forte produto religioso no doméstico também? É possível vender religioso para brasileiros no Brasil? Sim, sim. Já vimos que já temos a primeira santa brasileira, que é a Santa Dulce, lá na Bahia. Então, hoje tem roteiros, nós mandamos muitos passageiros para Aparecida, vendemos lá em São Paulo, mandamos para Goiás e também na Bahia. Então, turismo religioso, principalmente nesse momento singular que estamos vivendo, é um momento também da gratidão que as pessoas também estão buscando. E cruzeiros também, né, César? Acabamos de receber as notícias de que os cruzeiros foram liberados aqui no Brasil. Como é que está a expectativa e como é que estão as vendas para cruzeiros na LoboTour? As expectativas são ótimas, as vendas começaram, estão muito bem, porque são navios maravilhosos que estão chegando aí. E vamos ter uma temporada com muitos navios que estão aqui na costa brasileira, entendeu? As empresas de navios ampliaram exatamente os portos de equipamento. A expectativa é excelente, ótimos navios, navios novos e modernos. César, muito obrigado pela sua participação. Vou chamar mais uma agente de viagens aqui. Tchau, Clarice, boa tarde. Obrigado. Por favor, Verônica Patrício, da Ceará Travel. Isso, exatamente. Uma anfitriã aqui na Baviexpo, ela trabalha aqui em Fortaleza. E, Verônica, a mesma pergunta que eu fiz ao César dirige a você. Qual é a sua especialidade e o que o seu cliente aqui em Fortaleza tem buscado nessa retomada das viagens? A nossa especialidade na Ceará Travel é grande, corporativo e lazer. O cearense, como todo brasileiro, tem o gosto pela viagem. E nesse momento de pandemia em que ele ficou preso, ficou com essa vontade super reprimida de viajar. E agora ele está procurando muito a gente de viagens, em especial os nossos serviços, procurando viajar em primeiro lugar pelo Brasil, onde se podia viajar com total segurança. E como alguns portões estão sendo abertos lá fora, tá? Então agora os destinos que recebem brasileiros estão sendo procurados. Mas muitos ainda com algum receio, por mais vontade que tenham de viajar, quer viajar a começo de ano. Certo. Então, por enquanto, o foco está no Brasil. Por enquanto, o foco ainda está no Brasil. O que você diria? Sul, Serra Gaúcha? Serra Gaúcha, Mato Grosso do Sul, muito procurado. O norte do país, algumas pessoas que estão vindo recantos pelo norte do país. Mas o brasileiro está viajando. Mato Grosso do Sul, o que você diria? Bonito? Bonito. Bonito é um destino muito procurado por o cearense. O cearense não procura a praia, né? É, porque sem toda modesta, nós temos aqui as mais belas praias do Brasil. Certo. E o corporativo? Está devagar ainda? O corporativo está bem devagar. Tem bem devagar mesmo. Só viaja quem realmente não pode fazer nada por vídeo. Legal. E ano que vem, o cearense quer ir para onde? Na abertura do Inter? Na abertura do Inter, principalmente Europa. Europa e navios. Tá aí. Tá? Europa e navios. E navio no doméstico? Tem vendido, agora que liberou? Agora que liberou, a gente tem vendido sim. Legal. A BAV Expo pra você está sendo produtiva? Muito produtiva. Fora a felicidade de ser a cidade, o estado anfitrião, a felicidade de ver uma feira acontecendo pós-momento onde ninguém podia ir pra canto nenhum. E hoje estamos com a feira aqui bonita, com excelentes expositores, agentes de viagens, procurando o network. Tá no caminho, tá fantástico. Verônica, muito obrigado. Esse foi o Bastidores do Turismo, diretamente aqui de Fortaleza, no Ceará, 48ª BAV Expo Polar.